Faz levantar questões bem pertinentes. Outra questão bem pertinente, reparem neste gancho maravilhoso que eu acabei de fazer, foi o Diogo Pacheco, que nos fez uma animação muito engraçada no nosso último programa, aproveitar que estou aqui no computador, supostamente esta sou eu e o Manzarra, e reza assim. Vamos a falar dos soldados? Meus natal vão fazer pudim, o pai dá conselho para mim, Minha mãe já disse que sim, Os TPC fiz até o fim. Pronto, e foi isto. Queremos agradecer ao Diogo Pacheco, o amigo do programa, também para mandar perguntas.